Bom, agora o programa vai trazer para você um tema, vamos abordar um tema aqui agora, que eu gosto muito, um tema que fala sobre cores, né? E quem não gosta de cores, quem não gosta da alegria das cores? Por isso, eu vou conversar com a Mirela, que vai falar com a gente sobre cromoterapia. Ela aqui é cromoterapeuta, dentre outras funções que ela exerce, mas nós vamos falar aqui um pouquinho agora sobre as cores, sobre a cromoterapia. Mirela, boa tarde, que bom, que prazer tê-la aqui conosco no programa. Boa tarde, prazer é todo meu. Vamos falar um pouquinho sobre a cromoterapia. Primeiro, eu gostaria que você desse uma explanada sobre como trabalhar, o que é o trabalho da cromoterapia. A cromoterapia, ela envolve a aplicação de cores dentro de um campo eletromagnético. Ou seja, o nosso organismo, nós temos o nosso corpo físico, né? Que é o que eu estou vendo, o meu, estou vendo o seu. E, lateralmente, nós temos um corpo magnético formado por ondas. E a cromoterapia atua nesse corpo eletromagnético. Pra gente entender melhor, seria aquele choquinho, quando uma pessoa encosta na outra, dá aquele choquinho, é esse que é o nosso corpo eletromagnético. E as cores, elas vibram. E com as suas vibrações, elas atingem esse campo eletromagnético, influenciando em um órgão, propriamente dito, ou influenciando no bem-estar da pessoa. Como é que você trabalha a influência das cores pra melhorar a qualidade de vida ou algum problema de saúde que alguém possa estar te procurando pra fazer um tratamento, por exemplo? Como é que as cores, como é que você usa através da cromoterapia pra que a pessoa tenha um ganho, né? Vamos dizer assim, melhor, ou que ela consiga melhorar algum problema que ela venha. Doa de cabeça, por exemplo, e outros sintomas que ela possa apresentar. Nesse caso, nós temos diversos tipos de trabalho dentro da cromoterapia. Certo? O tratamento, inicialmente, quero deixar claro que ela não desliga totalmente de um trabalho medicamentoso, né? De um tratamento medicamentoso. A cromoterapia é um tratamento à parte. Então, você vai ter que fazer um questionamento pra realmente saber o que ela tá sentindo, que órgão que está dolorido, ou se é a dor de cabeça, se é uma dor na coluna. A partir daí, existem vários tipos de tratamento. Um deles pode ser a emissão direta de luz no órgão afetado. Então, existe um conjunto de cores, né? As lanternas de cromoterapia, que você pode incidir diretamente no órgão afetado. Esse é um tipo de tratamento. O outro tipo de tratamento, nós poderíamos, então, fazer a água solarizada. Que é quando você envolve, principalmente uma garrafa de vidro, pode ser com papel celofane de uma determinada cor, e deixa ela exposta ao sol. Então, vai trazer a energia solar para essa água que você poderá ingerir, então, e ativar um órgão desejado. Então, nós temos essas duas aplicabilidades. Além da aplicabilidade das cores na nossa vestimenta dia a dia, né? Ela indica muito a personalidade da pessoa e o estado de espírito da pessoa. Então, existem várias formas de você aplicar a cromoterapia. Ela também pode ser associada a outras terapias alternativas, como no caso dos cristais. Então, cada cristal também tem uma cor, né? E você pode associar a energia do cristal com a energia das cores, aplicando, assim, um chakra, ou seja, nos pontos energéticos do nosso organismo. A gente vê muito e é muito comum a gente olhar, em algumas casas, vários quartos coloridos. E cada quarto com a cor adequada para um tipo de ambiente. No quarto das crianças, uma cor. Na sala, outra cor. Na sala de jantar, outra cor. No quarto dos pais, outra cor. O que você pode falar para a gente sobre isso? O que é legal, por exemplo, para quem está vendo? Qual uma dica que você daria, por exemplo, para quem está nos assistindo, em relação à cor de ambientes da sua casa? Sim, nós temos o reflexo de todas as cores. Então, é interessante porque o verde é uma cor calmante, né? É uma cor que você tranquiliza. Então, é interessante para as pessoas que têm insônia, principalmente. Então, seria uma cor indicada para um quarto, né? O azul, ele também tem essa similaridade com o verde. Traz um determinado equilíbrio, um determinado controle da insônia. Agora, o que não é muito indicado seria o amarelo. Para quarto. Porque o amarelo deixa a pessoa com a mente ativa. Então, a pessoa, ela fica ativada, com a mente alerta. Então, ela não consegue relaxar. Então, essa cor seria interessante para um escritório, né? Uma parede amarela. Então, nós teríamos o quê? Dos quartos, evitar o amarelo. Agora, o vermelho é uma cor muito quente. Então, realmente, dentro da cromoterapia, o vermelho, para ambientes, ele é mais indicado para disfunções sexuais. E o alaranjado, ele é indicado também, se você for utilizar em um quarto ou não, para quem deseja engravidar. Você falou um tema que uma pergunta chegou para a gente aqui, ó. A Ana Júlia do Centro, ela está perguntando sobre cores para fertilidade. É exatamente o que você está falando. A cor para fertilidade, seria interessante você utilizar uma lingerie alaranjada. Porque essa lingerie, ela vai ativar diretamente em cima dos seus ovários. E, a partir daí, poderá auxiliar na fertilização desse óvulo. O parceiro também poderia utilizar alguma peça alaranjada, que também ajuda no momento da emissão dos espermatozoides. Aí, respondido para você. Agora, você estava comentando com a gente aqui, antes da gente começar a nossa entrevista, sobre as cores da TV, as cores do programa. O que você pode falar para nós das cores da logomarca do nosso programa? Que tem cores fortes, né? Tem umas cores misturadas fortes ali. Então, vamos lá. Vou levantar aqui um pouquinho para a gente ver. Cadê o meu cinegrafo para mostrar aqui a cor aqui do nosso programa? Porque a gente quer mostrar a logomarca do Jogo Aberto, que tem o laranja, o verde, o verde mais escuro, né? Então, Vandão, faz favor, mostra aqui para mim. O verde aqui, da nossa logomarca do Jogo Aberto, ele é um verde que vai livrar a pessoa do estresse. Ou seja, você tem aqui uma grande parte verde, porque esse programa, ele é um programa que você tem que ter um autocontrole muito grande. Então, ele vai auxiliar nesse autocontrole. Certo? Nós temos, então, aqui o alaranjado. Esse alaranjado, ele vai auxiliar para o desânimo. Ou seja, o apresentador, ele não pode ser desanimado. Ele tem que estar animado para levantar o público que está aqui assistindo o programa, né? Além disso, esse alaranjado, ele vai superar os obstáculos que o programa indica. Ou seja, você tem o programa formatado, mas alguma coisa causa, acontece no meio do caminho. O amarelo já vai induzir o seu intelecto. Ou seja, você tem que ficar ativo para conseguir responder, ou para ter uma pergunta de imediato em quem você está apresentando. Então, essas três cores, ela deixa o programa bem lá no alto. E nós temos aqui o nuance preto. O preto é um escudo. Ou seja, é uma proteção que o programa tem contra as energias negativas provenientes de outros ambientes, né? Provenientes até da população que está assistindo. Então, você bloqueia. O prata, o prata não é uma cor muito utilizada dentro da cromoterapia, mas é a cor do brilho, que é o que está dando aqui na nossa, na nossa, não, na logomarca de vocês, né? E é interessante que se você olhar aqui ao redor, você tem o marrom em vários locais. Não está dentro do logotipo, mas está no estúdio, como aquela parede, né? Que tem o marrom. O marrom significa pé no chão. Ou seja, se você utilizar todas essas cores, nós poderíamos dizer que o programa, ele tem o pé no chão, ele é centrado nas informações, informações que indicam ser de seriedade. Tem que ter um apresentador que fica em ativa para conseguir levantar o público, não ser tímido. Então, ele veio certinho, essas cores aqui, que foi utilizado na logomarca de vocês, no logotipo, ele levanta o programa num astral muito grande. Bacana demais, hein? O Rafael aqui... Foi o Rafael, né, Adriano? Que criou isso, né? Foi o Rafael, o Rafael. O Rafael, o grande tatuador, meu amigo Rafael, ele que criou a logo aqui, as cores do programa, para o Valval, e tem tudo a ver com o que a Mirela está falando para a gente aqui. O pessoal está perguntando sobre Copa do Mundo, as cores do Brasil. É uma cor legal para este ano de 2014? O verde, amarelo e o branco, vai dar sorte para o Brasil? Sim, sim. Nós temos essas características primordiais, né? O verde, para não deixar a timidez, para não deixar o desânimo, então é uma cor que eleva também o espiritual. O amarelo, para deixar eles ativos. Então, esse amarelo aqui, nós temos que pegar bem nessa Copa do Mundo, para deixar nossos jogadores em ativa, e fazer um gol, para que a gente possa ganhar essa Copa aí. Qual que é a cor para 2014? Tem uma cor específica para este ano? De acordo com a cromoterapia? Alguma coisa bem, bem para 2014? Então, aí vai da personalidade de cada pessoa. É muito subjetivo você falar de uma cor. Nossa, então vamos a só o verde. Isso vai de pessoa a pessoa, de ocasião para ocasião. O que é interessante para esse 2014 é evitar energia negativa. Então, se você não trabalha com cor, se você não mexe com cor, só compra o soquetinho de lâmpada, aqueles pequenininhos, compra uma lâmpada bolinha, que ela é de 14 watts, azul, e liga na sua casa. Então, ela vai energizar o ambiente, deixar o ambiente mais tranquilo. É muito bom quando visita, sair de casa. Aí já dá aquela descarregada. Isso, exatamente. Limpa o ambiente. A luzinha vermelha tem alguma coisa a ver com o mal-olhado? O que eles mandam colocar? Porque a pessoa usa muito para colocar em gaiola de passarinho, e não sei o quê, para afastar o mal-olhado, a cor vermelha. Sim, mas ela também é uma cor muito quente. Então, é a cor que vai aquecer esses passarinhos, né? Ela é uma cor do sangue. Só que nós temos que tomar cuidado, porque ela aumenta muito a pressão arterial da pessoa. Então, uma pessoa hipertensa, evita um pouco o vermelho. Agora, é uma cor que chama atenção, né? Se você está numa festa entre uma pessoa que está de preto e uma de vermelho, com certeza a de vermelho vai chamar mais atenção. O pessoal está ligando e perguntando sobre o mal-olhado, a cor ideal. O que seria? O escudo, né? O preto. O preto, ele vai te bloquear contra o mal-olhado. Agora, uma dica muito interessante. Se a pessoa, ela te afeta tanto, só que você tem que fazer isso muito sincero. Você emite a luz cor-de-rosa, a luz rosa. Então, pensa bem forte na luz cor-rosa, no centro do peito dela. Isso, automaticamente, desarma a pessoa. Mas você tem que mandar essa luz sincera, não com raiva. Porque desarma, porque o rosa, ele está muito associado ao amor, à tranquilidade, ao bem-estar. Então, você desarma. Então, num problema desse, você pensa na cor rosa e emite bem centralmente ao peito. Agora, para bloquear realmente, é o preto. É o preto. Bacana demais. O carnaval, o que é a pergunta do carnaval, Adriano? Qual a cor melhor para brincar o carnaval? O pessoal usa no Réveillon o branco e para pular o carnaval. Existe uma cor... Então, é interessante usar o branco para o Réveillon, né? Porque a cor branco significa nada acontece, eu quero tudo igual do ano passado. A trama fala pureza, né? Mas eu quero tudo igual o ano passado. Então, na próxima vez que você pôr branco, põe branco, mas põe um detalhe de outra cor, tá? O amarelo, o dinheiro, o azul, tranquilidade, o verde, paz, né? Agora, para o carnaval, se você quer chamar a atenção como o carnaval é uma festa quente, vamos utilizar alguma tonalidade aí de vermelho, de alaranjado, além dela realçar você, você vai ficar animado para pular o carnaval. Agora, chegando em casa, para descansar, vamos colocar um pijaminha verde, um pijaminha azul, que aí você relaxa, acalma e vai estar perfeito para o dia seguinte. Bacana demais, Mirela, que bom, as dicas que você deu para a gente. Se alguém quiser ter informação, quiser trocar uma ideia sobre isso, como é que faz para conversar com você? Como é que faz para ter esse contato com você? Certo, pode entrar em contato comigo através do e-mail, né? O meu e-mail é mirela, com L só, arroba, com 4, esse 4 é o número 4, ponto com, ponto BR. Que assim, você me fala onde você viu, qual é a sua questão, qual é o seu questionamento, que eu entro em contato, tento responder o mais rápido possível. Bacana demais, Mirela, obrigado demais pela sua presença, super legal as dicas, e a gente espera contar sempre com você aqui para dar essas dicas para quem está nos assistindo em casa, porque são dicas importantes, até para a pessoa poder saber o que fazer na hora de escolher a cor ideal, tanto para a roupa, quanto para a ocasião e até para o emprego, para a sua casa. Para o emprego, para uma entrevista, para energizar, harmonizar o ambiente. Então, realmente, as cores, ela influencia. E com o tempo, você começa a observar a personalidade da pessoa pela frequência da cor que ela usa. Isso daí é bem interessante. Dá para ver bacana isso, né? Dá, dá para observar muito bem esse detalhe. Que legal. Obrigado, Mirela, pela presença aqui no nosso programa. E vamos contar com você aqui. Eu que agradeço.